Eu gostaria de parabenizar o amigo Walter Cilione pela iniciativa, pelo projeto da Minha Escola é o Canal, uma importante iniciativa da educação, educando as crianças, já citando o Pitágoras, numa citação dele, onde ele diz que educar uma criança hoje é não ter que precisar punir um adulto no amanhã, por isso eu parabenizo a todos pela iniciativa, por esse projeto importantíssimo, e agradecer também o convite pela participação. Muito obrigado.